Fala galera, beleza? Eu sou o Daniela e hoje vamos ver na descrição do vídeo 3 maneiras de fazer o acorde 1-7 ok? Então vamos lá! Bom, vamos escolher o Dó que é mais fácil a gente trabalhar, né? Vamos entender o conceito então tá? Essa aula é para iniciante mas vamos entender o que acontece quando eu tenho um acorde de 3 sons independente dele estar na forma original ou na inversão, né? Primeira inversão, segunda inversão não importa só tem 3 sons diferentes no caso do Dó, Dó e Sol pode ser Dó, Sol ou Sol, Dó, Mi é inversão de acorde mas é tríade são 3 sons quando a gente está falando de acorde com sétima a gente pensa na tétrade acorde de 4 sons ok? beleza então depois a gente faz uma aula específica de tríade existem 4 tipos de tríade estamos falando de acorde com sétima então vamos falar de tétrade acorde de 4 sons ok? como que eu posso fazer né? um acorde com sétima então eu sempre falo para os meus alunos isso você toca tônica terça e quinta que é o acorde tríade e acrescenta mais um que é a sétima ok? esse é o acorde com sétima lógico que eu vou fazer né? assim só para mostrar então a primeira maneira de eu fazer o acorde com sétima é entender o que a sétima é do acorde só que para entender isso eu tenho que entender que tem duas sétimas eu tenho a sétima maior e tenho a sétima menor agora vamos ressaltar que não estou falando da terça se o acorde é maior ou menor estou falando da sétima se a sétima é maior ou se a sétima é menor isso confunde a galera na cifra tá? pode olhar aí na cifra ó o acorde com sétima maior ele vai ter ou sinal de mais ou com M maiúsculo na frente em inglês pode aparecer B né? agora o acorde com sétima menor ele vai ter só o número 7 beleza? agora que você já viu a cifra mais ou menos vamos lá então vamos pensar num acorde de dó maior e achar a sétima dele aí a gente pode aplicar o mesmo conceito das três maneiras de achar a sétima formar um acorde com sétima para qualquer acorde tá? pode ser um susteríbo bemol menor não importa qual seja vamos lá então eu tenho aqui o dó e vou achar a sétima quando o intervalo é de meio tom da sétima para a oitava eu chamo de sétima maior tá bom? ó se eu tenho a sétima pensando na primeira nota que atone com intervalo de meio tom eu tenho uma sétima maior se eu tenho um intervalo da sétima para a oitava de um tom eu chamo de sétima menor beleza? agora que a gente já entendeu o que é sétima maior e o que é sétima menor vamos lá para o conceito do vídeo então quando eu estou tocando teclado de acompanhamento eu posso fazer a sétima né de três maneiras a primeira maneira que a gente usa é omitindo a tônica na mão direita como assim ó eu vou tocar aqui o power short que é dó e sol na mão esquerda e tríde aqui na mão direita então o que eu vou fazer na primeira coisa eu vou tirar a tônica da mão direita que é o dó aqui e colocar o si no lugar do dó então eu já tenho a sétima aqui esse é o primeiro conceito de tocar o power short no sétimo eu tiro a tônica da mão direita porque eu já tenho ela aqui no baixo na mão esquerda e coloco a sétima aqui pode ser sétima maior ou pode ser sétima menor vai funcionar em qualquer acorde sim vamos com o fá ó fá tríde fá com sétima maior fá com sétima menor tá bom? então é bem fácil por quê? porque pra você achar a sétima você não precisa contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete não a sétima é atrás da tônica então se você faz o acorde com a posição fundamental ele tá sempre atrás se você faz um acorde na posição invertida né por exemplo dó vou fazer mi, sol, dó ó a sétima vai tá aqui ó então sempre pensa no nome da nota e uma nota atrás se for meio tom a sétima maior se for um tom a sétima menor beleza então a primeira maneira de montar o acorde tétrade né que é sétima a gente vai jogar tirando a tônica e colocando a sétima sétima maior sétima menor fácil hein beleza segunda maneira de montar um acorde com sétima sobreposição de acorde o que que é isso? é quando eu penso em um acorde sobre o outro acorde tá vamos pensar no dó de novo fica mais fácil né pra gente entender então se eu tô pensando no dó eu vou tentar pensar nele em fazer um acorde na terça dele qual que é a terça do acorde de dó é um mi menor então se eu junto um acorde de dó com mi menor o que que acontece? eu vou ter um acorde de dó com sétima maior então eu tô sobrepondo aquele acorde né pode você ver mesmo aqui no piano no acorde de dó eu tenho dó e sol no acorde de mi eu tenho mi sol si então o que que se eu tô pensando num dó com sétima o que que essas notas são dele? dó é a tônica mi é a terça e sol é a quinta o mi continua sendo a terça de dó o sol continua sendo a quinta mais o si que é a quinta de mi ele vai virar a sétima de dó ah tá começando a ficar confuso né então isso é campo harmônico tem que estudar um pouquinho de campo harmônico também pra entender mas o conceito da aplicação é bem fácil do mesmo jeito que a gente omitiu a tônica que colocou a sétima a gente vai colocar aqui ó na mão esquerda vou pegar o power short de novo e a mão direita eu faço a menor dó com sétima agora se eu quero uma sétima menor eu só penso nessa nota meio tom abaixo né ou eu posso pensar no mi diminuto né o mi diminuto sobre o dó vai dar um dó com sétima menor funciona em qualquer acorde? sim vamos pegar um ré maior ó se eu colocar um ré maior e fazer aqui ó um fácil de meio diminuto eu tenho a sétima menor se eu for fazer um fácil de menor que é a terça de mi eu tenho a sétima maior entendeu? então essa é a segunda maneira de fazer o acorde com sétima sobrepondo o acorde a terceira maneira de fazer o acorde com sétima agora a gente vai entrar numa técnica usada bastante em bossa né em buscas que tem acordes mais abertos tá a gente pode dividir o acorde duas notas pra cada mão tá bom? então é um, três cinco, sete e isso tem que ser estudado bastante tá mas é fácil o conceito ó né se eu olhar aqui eu sempre tô tocando uma nota uma tetra pulando um sempre toco um e pulo um então eu tenho esse primeiro conceito de um, três na mão esquerda e cinco, sete na mão direita agora eu posso inverter isso também eu posso ter um, sete e três cinco também é um acorde de dó com sétima maior ok? e se eu for fazer um acorde dominante e sétima menor a mesma coisa um, três cinco, sete tá? ou posso fazer um, sete com sétima então vai valer pra qualquer acorde tá? então eu vou deixar no pdf disponível aí essas três maneiras de você achar a sétima tá? o que vem dizer é só contar na escala né? qual que é a sétima de dó? dó, ré, mi, fá, sol, lá, si um, dois, três, quatro, cinco seis, sete pronto você sabe que tem que aplicar essa nota si no acorde então isso é pra teclado de acompanhamento e solo por quê? se eu tô tocando teclado solo eu vou ter que fazer o acorde aqui ó toda a minha harmonia vai ficar na mão esquerda e a minha mão direita vai ficar ali pra fazer a melodia ou improvisar quando eu tô fazendo certos tipos de música né? então eu vou tocar distribuindo esse acorde nas duas mãos aí a gente usa essa técnica de um, três cinco, sete ou um sete, três, cinco tá bom? pra gente poder tocar acordes mais bonitos né? beleza? bom, espero que vocês tenham gostado e que tenha bons resultados nos seus estudos mas é simples ó então são três maneiras omitir a tônica colocar a sétima na mão direita sobreposição de acorde vou dividir distribuir bem essas notas nas duas mãos um, três e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.